Perfume de Barbie com irmão gêmeo baratinho. Gente, hoje eu quero falar pra vocês de Oriana Parfums de Marli e o seu irmão gêmeo baratinho, Reina de Maison Alhambra. Esse perfume aqui é o verdadeiro perfume de Barbie, tá gente? Que perfume perfeito! De saída cítrica laranjada, ele vai ter esse lado na saída mais energético, gostoso, de laranja, que evolui maravilhosamente bem pra um corpo floral, aí com bastante flor de laranjeira, framboesa e um toque de groselha. Então ele vai ficar gostoso, adocicado, cremoso, conforme ele vai evoluindo. A base dele é o ponto principal desse perfume. Ele tem chantilly, marshmallow, hambreta, que traz uma sensação cremosa. Então ele vai ficar com cheiro de boneca, algumas pessoas sentem cheirinho de sorvete. Ele é muito gostoso, esse perfume aqui é um creme. Ele é muito cremoso e docinho. Tem irmão gêmeo. Esse perfume aqui, gente, custa aí por volta de dois mil reais. Esse daqui, R$ 289,90 no site que eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo. Gente, igualzinho, tá? As mesmas sensações, saída, corpo e fundo. Esse perfume aqui é perfeito. Então se você quer ter um cheirinho de Barbie pagando pouco, pode comprar o Reina, porque eu tenho certeza que você vai amar. Agora se você quer ter um cheiro de Barbie pagando muito, se joga no Oriana, porque ele realmente é um perfume de milhões. Então, vamos lá. E aí E aí